Na Seleção Nacional de Futebol da comandar a etapa de posição da Nation League tem seu grupo. Essa aqui está dando uma visão sólida, determinação e rama para conseguir a vitória no número de Corsão. Nos equipos tem sua meta firme, fica para o próximo partido contra Costa Rica. Riva Jair de Esquadra de Novembro, para a metade de 8 da noite. Com a presença do Estadion da Crucial, para nos alcançar a vitória e a cena passa para a volta final de um torneio tão prestigioso. O da Nation League, o partido do comissão de 8 da noite, vai no Estadion Hergílio Rato, o ambiente. E a coluna de luz, bandeira, flor de trempan, vacina e a noite aqui virou uma noite histórica. Uma noite com o mundo da paisagem, um dia mais da quem nos dá. Um país chiquit, um coração grande. Um país chiquit, um coração grande.